As primeiras famílias da Vila Nazaré começam a deixar as casas que ficam na rota do Aeroporto Internacional Salgado Filho. Ao todo, 1.300 devem ser removidas para ampliação em 920 metros da pista de pousos e decolagens. A prioridade foi dada a quatro famílias que têm pessoas com deficiência ou dificuldade de locomoção. A do João e da Rosane já empacotou tudo para a mudança. Morador há 46 anos da Nazaré, ele se emociona. Ontem eu estava arrumando as coisas, aí eu vou sair daqui. É uma vida, mas vai ser melhor para nós. Vai ser uma coisa melhor para a gente levantar para cima. E nós temos muito confiantes nisso. Vai estar todo mundo perto, se Deus quiser. Deus quiser, meus filhos também. Daqui a pouquinho estão tudo lá. O primeiro grupo que vem aqui para o loteamento Bonfim é de 112 famílias. Nos próximos dias, outras 252 serão chamadas para assinar os contratos com a Caixa Econômica Federal. O restante dos moradores aguarda a finalização de um outro conjunto habitacional, que está sendo construído no Rubemberta e está previsto para começar a ser entregue em setembro. O departamento de habitação da capital está atualizando os cadastros. A gente está fazendo a checagem em loco aqui e já fizemos a selagem e a identificação de mil casas. As famílias, assim que elas forem chamadas, assinarem o contrato, elas vão dar uma autorização de demolição da casa que elas estão aqui e estarão indo para a nova casa. A primeira a ganhar a chave do novo endereço foi a Dona Vera, que agora vai ter espaço e acessibilidade para andar dentro e fora de casa. Eu vou comprar um armário para mim. É liberdade, é até mais saudável para mim, respirar melhor. Moradores que não aceitarem a mudança para um dos dois novos loteamentos poderão negociar uma alternativa com a Fraport, a nova concessionária do aeroporto. As obras de ampliação da pista têm previsão de conclusão em 2021.